Bom, olhem que história bonita. Em 1935, eles fizeram sua primeira apresentação profissional. Foi na festa de Aparecidinha, lá em São Manuel, interior de São Paulo. Mais tarde, ficaram conhecidos como a dupla coração do Brasil. Foi também a primeira dupla caipira a se apresentar no Teatro Municipal de São Paulo. E o teatro teve sua lotação completamente esgotada. Estamos falando de Tonico e Tinoco. Vamos matar um pouco a nossa saudade? Vem pra cá, Tinoco! Tinoco, vamos sentar que a gente proseia melhor. Tá bom? Vamos lá. Então vamos. Como é que vai? Já cheguei com um presente, mas depois eu vou te dar. É? Vai tudo bem, graças a Deus. É bastante trabalho, porque seja a profissão que for, as pessoas vivem do seu trabalho. Então a gente está trabalhando, estou viajando, esses dias teve Mato Grosso, Santa Catarina, Espírito Santo, Paraná, Estado de São Paulo também. Que coisa boa, meu Deus! Estamos trabalhando e o amor em Tonico e Tinoco não acaba nunca. É uma coisa que é por Deus. O trabalho que nós tivemos em 60 anos de carreira, os dois, de estrada, valeu a pena. Começaria tudo de novo. Ah, que beleza! Que lindo! Que coisa bonita! Mas como é esse papo aí do presente? Ah, o papo do presente é... Acabei de escrever um livro aqui, olha aí. É, Tinoco, Herói do Sertão. Mas aqui tem a casinha... Dá uma olhadinha aí. Nessa casinha aqui, foi criado nove irmãos de Tonico e Tinoco, nós somos em nove. E pode ver que tem um estilo de índio, porque a mãe era filha de escravo. E essa casinha está em Platânia, como casinha cultural rural. É entre São Manoé e Botucatu, é Platânia. Tem a casa cultural Tonico e Tinoco. E essa onde nós moramos, até dez, doze anos, nós não tínhamos nem foinha, para saber quando era sábado, domingo. Eu sabia que era domingo, porque passavam os cavaleiros que iam para a venda. Então, falar hoje é domingo. É verdade! É. Mas não sabia por que que era domingo. Não tinha escola, não tinha... E aqui, olha, aqui nós aprendemos a cantar, viu? Compor, sem escutar ninguém. E rezar, fomos o capelão, eu com o Tonico. O capelão puxa o terço, na roça, é muito comum até hoje, ter o capelão que puxa o terço, e uma turma que responde o terço também, né? E sempre depois do baile, uma pinguinha e um bailinho também, tinha. É! Não podia faltar, né? Ah, e agora, quanto aos nomes do Nico e Tinoco. Nós estamos na semana de Santo Antônio, né? É. E o nome Tinoco, ou Tonico, que deve ser um diminutivo de Antônio, devia ser, você vai me explicar isso. Tem alguma coisa a ver com Santo Antônio? Não, não tem nada. O Tonico é João Salvador Pérez, com Z, que são espanhol, né? O pai veio na imigração, e a mãe é filha de índio, de escravo, então, o meu nome é José, e o Tonico é João. E década de 42, 43, me parece, que nós cantemos na difusora, Aí o capitão Furtado, quando viu nós cantar a primeira moda, ele falou, mas vocês com nome de espanhol, irmãos Pérez, por que que você não chama Tunico e você Tinoco? Falei, já estamos chamando. Que lindo! Por isso ficou Tunico e Tinoco. Se ele apontasse em mim Tunico, eu seria Tunico, mas apontou Tunico, Tinoco... Já determinou. Você está no coração de todos os brasileiros, mas de todos. Eu viajo esse mundo aí, é o mesmo amor. E a juventude aderiram a música de Tunico e Tinoco também. Graças a Deus, né? As crianças também. É porque é bom, o que é bom não morre. Mas você quer saber de uma coisa? Nesse tempo que vocês cantavam na difusora e na tupi, eu ia assistir tudo. É, os dois bem magrinhos, com aquela viola, ficava queixo caído. Eu não pensava em ser cantor, atriz ou qualquer coisa parecida, sabe? E nós já estávamos no caminho. Você já estava no caminho, já. Tem uma história de uma roupa, de uma cena de televisão. Ah, da televisão. Como é que é aquilo? A primeira televisão que veio no Brasil, ela ficou quase 20 dias na Avenida São João em São Paulo. E a todos, e a caixa, aquelas caixas, dizia que tem uma televisão aqui dentro, uma estação de televisão. Então ficou uma exposição, que foi um grande acontecimento. E nós estávamos na tupi e difusora. E marcaram na estreia para Tunique Tinoco também cantar para uma moça, numa janela, numa assim, numa casinha de paia. Serenata. É. E nós cantamos aquela... Adeus, bela, engraçada, morena. Bela, virgem de ser sonho meu. Cantando uma serenata, e a câmara pegou nós por trás e a turma tudo rindo. Falei, ué. Aí, que eu fui ver, nós sentemos, demorou um pouco, e comprimos uma caixa branca a prestação cada um. Nossa. E sentemos num toco preto, não era toco, era piche. Por isso que a turma riu. Nós cantando de costa para a câmara, como está essa aqui, e cantando para a moça lá. E a moça também fazia assim. Sem saber, lógico. Por que que estão rindo? Eu achei que estava agradando. Então, ficou muito na história. O primeiro programa de televisão, Tunique Tinoco, nós tomamos parte. Primeiro. Que beleza. Bom, gente, foram mais de, não sei quantos LPs gravados. Mais de 80 LP, 78 rotação, na década de 70 veio aqueles compactos, que não foi aprovado. Tinha que pôr uma moedinha pesada em cima para tocar, senão não tocava. É, senão não tocava. É. Ai, meu Deus, que bacana coisa linda. Mais ou menos, 1.400 músicas gravadas, Tunique Tinoco, em 60 anos de carreira, né? Que belíssimo. E foi assim um acontecimento, saiu tudo dessa casinha que nós estamos aqui nesse livro, que estamos soltando ele. E esse livro aqui, ele vai valer, que agora eu mudei um pouco o meu show, fazer teatro, clube, lugar fechado, como estão sentados aqui hoje. Então, esse livro aqui vai valer o ingresso. Quem comprar o ingresso, ganha um livro da história de Tunique Tinoco. E eu no parco, eu vou contar a história e cantar, que hoje tem muito recurso. Eu canto, faço minha voz, depois faço a voz do Tunique no estúdio e canto como se fosse Tunique Tinoco. Claro, claro. Né? O pessoal vai amar, né? Nossa. Mas, olha, quer dar uma painha ou quer proser a mãe? É, vamos dar uma painha. Boca Tereza. Ô, Robertinho. A tempo eu fiz um ranchinho, pra mim acabou tua morar, pois era ali nosso ninho, Bem longe desse lugar, no alto lado da montanha, perto da luz do luar. Eu fiz um ano feliz, sem nunca isso esperar. Apoca Tereza, que não fica velha, né? Não, não fica. Gravei há 60 anos. Tá mocinha ainda, né? É, exatamente. E todo mundo cantando e gravando, regravando ainda, né? É, muito bem. Mas, olha, Tunique e Tinoco tornaram-se ídolos, quando somente o rádio alcançava os mais longínquos rincões da nossa terra. E permanecem famosos, até hoje, por sua grande importância na música popular brasileira, no gênero que os consagrou. Hoje, Tunique não está mais entre nós, mas o Tinoco está aqui, e firme como uma raiz forte. Raiz de que planta, hein? É, é, pau-brasil. É? Pau-brasil. Ai, que lindo, que lindo. Sabe que nós dois estamos representando a cultura do Brasil. Eu vejo os programas, já não tem mais apresentador como Capitão Barduíno e outros, e outros, né? É. Nós estamos encruados aqui, vai longe ainda. Vão aguentar nós, né? Né? Ah, meu Deus do céu. Bom, você sabe que vocês dois abriram as portas para uma grande geração de novos valores. Foi. Você tem ideia de quantos milhões de cópias vocês já venderam de disco? Não dá, porque muitos anos não tinha avião, assim, a comunicação era muito difícil, então saía caminhão, caminhão de CD, CD não, de 78 rotação, depois LP de Tunique e Tinoco. Então, tem que contar quantos mil caminhão saiu. É mesmo, é mesmo. Por esse Brasil todo, cada casinha tem um, dois, três LP de Tunique e Tinoco no Brasil. Não calculassem por baixo 150 milhões de discos. E quantos mil shows vocês fizeram? Também uns 40 anos trabalhando em circo, fazendo de dois até três shows por noite. Se faz a conta, não tem quantia também. Fora aqueles shows que a gente fazia de excursão, né? Várias cidades, você lembra? Eu lembro de uma coisa muito engraçada. Repórter, ela estava perto, eu vi, corri os olhos. Eu viajei com Tunique e Tinoco, Cascatinha e Inhana e orquestra de violeiros de Guarulhos, antiga, né? E a gente fazia uma turnê. E cansava bastante de uma cidade para outra. Ia de trem, às vezes, lembra? Ia, ia. Aí chegava lá e tal, e tem aqueles repórteres, caiu em cima da gente, né? Com gravador. Daí, um ligou para o hotel em Rio Preto e falou, olha, eu vou indo aí fazer uma entrevista, vou pôr no ar. Agora eu vivo, né? Eu vivo. Aí, esse aqui, falou, não, agora não, que é hora do almoço, nós vamos almoçar. Depois. Não venha, mais tarde você vem. Mas acho que o programa dele era naquela hora. E ele apareceu lá, com microfone, né? Foi. Um gravadorzinho também, para pôr no ar ao vivo. Aí, o Tinoco sentadão, esperando a gente levantar para ir para o almoço, e o cara lá na cara dele. Olha, você é o Tinoco, né? E ele? Com o zóio no prato. É. E você é o vivo na rádio. Aí, vocês dois são irmão, né? O cara estava atrapalhado. Vocês nunca brigaram? Isso saindo no rádio. No ar, né? Quer dizer, a resposta não é. Mas ele castigou o almoço. Era danado, hein? É, foi. Bom, trabalharam anos no rádio. Foram tão premiados que São Paulo inteiro fica pequeno para aguardar tantos prêmios que eles receberam. E eu gostaria de ouvi-lo cantando uma música sozinho. Que tal, hein? É, sozinho. Faz uma, um Mi menor aí. É nada espalhado. Eu pensei que adivinhava, quando às vezes eu te chamava, de mulher sem coração. Minha voz, dança e queixosa. Vance é a mais formosa das cabocras do sertão. Mas o destino é traiçoeiro, que me deixou na solidão. Foi-se embora pra cidade, me deixou triste e saudade, neste pobre coração. Foi-se embora pra cidade, me deixou triste e saudade, neste pobre coração. O que é que vai ser verdade, né? Uuuuh! Obrigado! Obrigado! Essa namazita, existiu o pé de pé. Hoje não tem mais que plantar o cana na fazenda. Então esse pé de pé era na bica. Bica era água de beber, lava roupa. E os pais não desciam na bica Só a mãe Então nós íamos namorar na bica E na volta Na volta Vimos aquele pé de IP com flor E eu com o Tonico fizemos o pé do IP Que lindo Sempre tem uma inspiração bonita Sempre aproveitando Bom, muito obrigada Tinoco Eu tenho certeza Espera, vai ter, vai ter Mais uma Vai, vai, tem mais Eu tenho certeza Que o Brasil inteiro Contempla e muito Tonico e Tinoco Muito obrigada Por tudo que vocês já fizeram Né? Vamos cantar outra? Vamos, tem mais gente Para cantar com nós, hein? Tem, vamos chamar? Aquela fizemos na roça também Você viu como era o verso Quando fomos gravar, fomos expulsos Da gravadora Só no primeiro verso Há 60 anos atrás Era um palavrão e fechava a gravadora Então a letra era assim Sanfonar 48 Sanfonar 48 Tá querendo alguma coisa Eu souber pela notícia Que homem casado Fé de raposa Fomos expulsos O diretor falou Somem daqui Vai embora Expulsou todo mundo Quer fechar minha gravadora aqui Aí nós troquemos Abra a porta Lá a janela Né? Vamos essa? Deixa eu agradecer aqui também O pessoal que vai Cantar com a gente Jacó e Jacózito Vamos entrar, gente? Amaraí Francis Júnior Vamos fazer uma raia aqui Vem cá Joveacinho Regional Herreira E todos os outros Muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada Agora podemos largar braço Todos gravou Muitos deles Com Tunic Tinoco Muitos anos É verdade Principalmente o O menino do pandeiro Ele era branco ainda Quando começou a tocar O menino do pandeiro Era boa O escurinho O nome dele é escurinho Isso é muito bom Vamos cantar, então? Vamos lá Abra a porta Lá a janela Vem a ver Quem é que eu sou Sou aquele Desprezado Que você me desprezou Vem! 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 Eu já fiz um juramento E nunca mais ter amor Pra me ver Vem! 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 Por todo lugar que eu vou Que cantaste é o mal espanta Quem cantar Seu mal espanta Vem! No rando Será melhor O amor que vai e volta, a volta sempre é melhor Chora viola e sanfona, chora triste o violão O que é madeira chora, que dirá meu coração Felicidade a todos, muito obrigado Obrigado Obrigada Obrigada Viva o Brasil Viola, minha viola Viva a nossa cultura Viva a nossa cultura Viva a nossa cultura